Quando você era garoto, não tinha na sua escola a menina mais gata do local? Na sua sala, às vezes. Em alguns casos, ela gerava muita raiva nos caras bons. E você? Porque muitas das vezes, elas preferiam usar droguinhas, bandidos, canalhas, etc. Tava tudo certo. Era a escolha dela. Mas desde cedo, você viu na prática que a maioria das pessoas são degeneradas. Desde muito cedo, o feminismo brigou pela liberdade sexual da mulher. E conseguiu isso. Vem acontecendo desde a época que você era moleque. É claro, se você tem a mesma idade que eu, ou um pouco mais velho, ou um pouco mais novo, note que o discurso delas era Queremos direitos iguais. Os homens não podem ficar com um monte de mulheres? Por que nós não podemos ficar com um monte de homens? Era a pergunta. O engraçado nesse discurso todo é que, na verdade, os caras eram nerds em céus, autênticos e validados internamente. Nunca pegaram um monte de mulheres. Esses caras aí que passavam raiva com as escolhas das mulheres nunca pegaram um monte de mulheres. Muito pelo contrário. Eles eram os rejeitados. A classe dos homens ruins é que se davam bem. Os é-droguinhas, os cafajestes, os bandidos, os playboys, que eram os otários também, muitas das vezes. Então ficava ainda mais engraçado o discurso de libertar delas, pois elas pegavam a pior classe dos homens e definiam todo o resto. Entenderam, senhores? Elas colocavam todos os homens como canalhas e, de base nesse discurso, elas se igualaram aos canalhas. Você percebeu aí? Desde muito cedo, as empoderadas classificavam os homens em uma só espécie, a dos canalhas. Mesmo que você era um rejeitado, mesmo que você não tinha nenhum meio de chegar na garota. Era um incel. Lembra da frase, homem é tudo igual? Lembra da frase dita há pouco tempo? Todo homem é um estuprador impotencial. Você se irritou com essa última frase em algum momento, quando ela foi dita? Se sim, por que você se irritou? Lembre-se da frase mais dita por elas na história. Homem é tudo igual. Senhores, não sejamos bobos. Elas sempre classificaram o homem como porcaria. Só que com o dito empoderamento em vigor, ficaram livres para falar abertamente. Esta foi a introdução, a minha introdução, do nosso podcast de hoje, que se chamará As Missols Irão Caçá-lo. Muito bem. Sem mais delongas, nós vamos aqui para, então, as observações. Que a introdução é a primeira observação, senhores. Feita a primeira observação, vamos refletir mais. Com o mercado sexual aberto e se igualando a pior espécie dos homens, qual foi o primeiro resultado? A epidemia de Missols. Se você acredita nesse instituto, o número é alarmante, não? E se você não acredita, então poderá ser pior. Eu, particularmente, tenho uma dúvida para mim, que é mais do que isso aí. Muito bem. Terceira observação. Então, até os 30 anos, as nossas empoderadas curtiram a vida. Ficaram com o maior número de cavaleiros possíveis. Engravidaram de alguns e algumas apenas são rodadas. Só tem um problema aí nessa libertinagem toda. Um canalha não provém uma família. Um canalha não quer laços. Ou seja, o M Sol precisa de laços. É preciso que alguém dê provisão a ela e ao filho dela. Uma rodada também. E o canalha só quer rodar ainda mais a rodada. Quarta observação. Mas o Beta quer. O Blue Pill não se valida internamente. Ele é fraco. É muito facilmente dominado. Quando não é dominado e não é escolhido pelo mesmo pior tipo de mulher, o coitado fica frustrado. E esses são os caras que conhecemos como manginas. Entenderam, senhores? O Blue Pill até quer dar uma chance para a rodada. Porque, às vezes, a rodada é uma gata, né? É uma desce-desce, como a galera fala. Então, ele, como é um Beta frustrado e todo quebrado, Blue Pillzão, ele acha que aquela mulher, mesmo com todos os defeitos, ele nunca vai arrumar uma mulher melhor do que aquela em outras condições. Ou seja, ele se coloca no jogo. Mas, às vezes, ela não quer isso, cara. Aí ele fica frustradão. Então, olha que mundo perfeito para as empoderadas. Fica com quantos quiser durante a sua boa fase da vida, durante a juventude. Se paga de empoderada. Isso aí é para sempre. E quando finalmente a conta chegar, ela tem o Beta para pagar. Não é maravilhoso? Um Alpha é inteligente o suficiente para nunca dar trela em relacionamentos para a mulher que frequentou por anos o carrossel. Se você conhece algum Alpha que se submete a esse tipo de situação, então você conhece o Alpha Beta. Ou o Fausto Moralista. Existe a classe dos Alpha Beta, senhores. Os caras que são Betas, na verdade, e se pagam de Alpha. Aí vivem com o comportamento do Pio. Vivem com o comportamento de fracassado. Isso é muito comum. Principalmente no Brasil. Lá fora pode ser que seja outra história, mas não estamos lá. Estamos aqui. Quinta observação. Mas o Beta não pode dar o que o Alpha pode. O Alpha verdadeiro já tem os seus planos. Então quem sobra? É isso aí. Só para você. É, você. Você que segue o seu próprio caminho. Você que acordou cedo ou tarde, mas correu atrás do seu futuro. Só para você. Que nunca foi um canalha. Que nunca se submeteu a ser da pior espécie. Você ao conquistar o inconquistável para os medíocres. Entendeu? Se ainda quer se relacionar, tu pode ser aí o verdadeiro Alpha. Se não quer ou não se prende a nada, tu és o Sigma. O que caga geral. O MGTOW. Ou todas as pílulas da real. Blackpill. Redpill. Honkpill. Entendeu? Não se enganem, senhores. Essas denominações, esses rótulos, eles não precisam ser adotados para o Pio Alpha, não sei o que. Não precisa, mas coloca como exemplo. Para você conseguir entender como está a situação. Entendeu? Então, o que eu quis dizer. Aqui é o seguinte. Que um verdadeiro Alpha, um homem verdadeiramente bom. Aquele que ainda quer relacionamento, jamais ele vai se submeter a esse tipo de coisa. A mulher rodada, a missol, essas coisas. Jamais ele vai se submeter a isso. Entendeu? Não se enganem. E o cara que é o Sigma, o cara que pode ser classificado como o verdadeiro MGTOW. Ou aqueles caras que estão arrancando o Pio, já estão bem mais à frente. Esses caras nunca vão se relacionar com ninguém. Entendeu? Sexta observação. Mas você está liberto, não está? Ou está no processo? Então preste atenção no que vai acontecer a partir de agora. Com 20 milhões de missols no Brasil, o ciclo só irá aumentar. Um filho cresce, gera outro filho, que não tem estrutura, que não teve estrutura e não tem ainda e vai gerar outro filho sem estrutura. Então o ciclo de 20 milhões vai passar a 40, 50, 60, até ser grande maioria no Brasil. E isso é muito bom para o Matrix, porque é um bando de escravos que nascem e não pessoas pensantes. Entenderam? Eles adoram isso. Então o ciclo só irá aumentar. Talvez o número de homens libertos aumente. Se isso acontecer, aí o bicho vai pegar. Se não acontecer, na pior das hipóteses, você está liberto. Que mal vai, vai, vai. Que mal pode te pegar, né? Mas em ambas as situações acontecerá algo. Você será perseguido. Este é o único mal que pode te pegar. Preste atenção. Sim, perseguido. Pois você terá o melhor que uma rodada empoderada pode querer. Que é a provisão. O quê? Tá achando que não é o seu caso? Só porque você trabalha num supermercado? Porque mesmo liberto que não és rico? Apenas é um minimalista estoico? Tenho péssimas notícias, meu caro. Assim como há me só os 10, 10, há também as 1, barra 1. E é essas que vão atrair você. Que tenham a vida mais simples. Rico ou pobre, se está liberto ou não. Você é um alvo. Entendeu, jovem? Você aí que não tem pretensão nenhuma de ter muito dinheiro. Você aí que simplesmente é um cara que quer ter um carrinho simples. Uma casinha simples. Poucas coisas. Não quer ter dívidas. É um cara minimalista. Um cara tranquilo. Também tenho meus sócios pra você. São 20 milhões. São 20 milhões. Quantos caras liberto você conhece? Aí na sua rua. Aí no seu bairro. Aí na sua escola. Na sua faculdade. Quantos caras liberto você conhece? Talvez você só conheça um. E só consiga vê-lo quando se olha no espelho. E são 20 milhões. Diversos. Filho gera filho. Daqui 5 anos. Daqui 10 anos. Já são 40. Depois passa 60. Depois 80. Depois é 100. E quantos caras liberto você conhece? Não fica achando que você não será alvo. Porque vai ser. Então se prepare. Observação 7. Cuide-se. Seus colegas. Inimigos aproximados. Seus parentes. Tudo que há de tóxico. Fará de tudo. Para você ceder. Afinal. Agora você é o homem perfeito. E todo mundo erra. Não é? O que? Ouse falar para uma rodada que ela errou no passado por andar no carrossel. Mesmo você sendo um cara perfeito para elas. O empoderamento delas ainda corre muito firme nas veias. Entendeu nobre? Você foi feito de otário a vida toda. Rejeitado. Muitas vezes humilhado. Mas você, em alguns casos, não se vidimizou. Você foi atrás de escrever a sua história, não é? É. Só que agora, aqueles que te ferraram querem fazer parte da sua história. Já imaginou você? Viver todos os prazeres da vida. Perjudicar quem quiser. Fazer de tudo. E nunca ser punido? Já imaginou? Essa foi a vida delas. E você é a cereja do bolo. Muitas vezes até o bolo de casamento. Tá achando ruim? Tá achando ruim a realidade, meu velho? É difícil a realidade? Tá ruim a red pill? Tem um gosto amargo? Retraia para purple pill, então. É isso que te espera. Isso que eu acabei de citar acima. Só não diga que eu não te avisei. As missols querem te pegar. E se você der um vacilo, o tiro vai acertar no meio da sua testa. Tá liberto e feliz? A perseguição nunca vai parar. Não em vida. Para terminar, Uma frase do latim. Se vispassem, parabelo. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Entendeu, amiguinho? Você aí que tá se libertando, ou você que já tá liberto há um tempo e tá só evoluindo, as coisas no país só vão piorar. Quando você pega um dado de 20 milhões de missols no Brasil, é onde eu falo que isso aqui não tem saída. Que isso aqui não tem futuro. E se você mora aqui, e quer morrer aqui, tu vai ter que lutar uma guerra. Porque a degeneração só vai aumentar. Não há futuro para homens bons aqui. Nunca houve. Foi até utopia na nossa parte, de certa forma, acreditar. Este podcast foi rápido, um pouco reflexivo, talvez com observações que eu não trouxe, que vocês poderão trazer nos comentários, com muita educação, como sempre fazem. mas é um assunto do qual nós nunca podemos nos esquecer. Que a degeneração começou há muito tempo e vem aumentando a cada dia que passa. E vai aumentar. E vai aumentar. E se você não se preparar o suficiente para isso, o tiro dá no meio da tua cara. Obrigado pela companhia. Um abraço a todos. Até mais.